olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal gente no vídeo de hoje eu vim falar sobre a companhia do calypso sim pra quem não sabe eu sou super fã da companhia do calypso e vou vir fazer esse vídeo aqui 2016 né o ano já tá acabando a banda deu uma parada não sei se a banda está parou né deu uma parada para em 2017 começar o software de ouro ou se realmente acabou mas nada de nenhuma rede social da banda falou assim a banda acabou definitivamente não a última contratação da banda companhia do calypso foi a raiva lima né mas vamos esperar para 2017 e se algo acontecer nesse 2017 da companhia do calypso eu gravo vídeo aqui porque eu sou muito muito fã da companhia do calypso pra quem não sabe eu sou super super fã da companhia do calypso desde a primeira edição edição não desde a primeira como é o nome eu esqueci agora desde a primeira formação que foi com a mila carvalho a lei de bandeira e o charles charles não é o outro que eu esqueci o nome primeiro é antes de começar esse vídeo eu gostaria de mandar um grande abraço para o meu xará lá de pernambuco a cidade que eu amo chega com os de pernambuco o felipe li o super abraço super beijo e eu acho que ele vai comentar aqui nos comentários e aí se você tá vendo comenta com seu canal novo que você disse que ia criar um canal novo para o pessoal ir lá conhecer seu canal daí quem sabe qualquer dia desse eu tô indo aí para quem não gravar um vídeo com você também conhecer cidade linda então vamos ao vídeo de hoje para não enrolar muito né gente assim eu não me lembro muito como foi que eu conheci a companhia do calypso porque quando desde que eu me conheço por gente minha mãe já tinha um dever da companhia do calypso e eu perguntei a ela como foi que ela comprou achou esse cd e minha mãe falou eu tava no show achei bom me comprei o dvd ah tá eu também achei muito bom eu posso a banda não sei nesse exato momento quantos anos a banda tem mas a banda já fez dez anos a banda na época de milha carvalho fez muito sucesso muito sucesso mesmo e se hoje ela tivesse ainda na companhia do calypso estaria fazendo muito sucesso gente deixa eu só enxugar meu suor aqui espera aí galera fez muito sucesso a companhia do calypso no começo com a formação de milha cabral lendo e bandeira e charles sim eu era muito muito fã e era muito muito doido para assistir um show da companhia do calypso e quando a milha carvalho saiu da companhia já quando a cilene bandeira saiu da companhia que foi a primeira a sair não foi a primeira a sair eu acho que foi a primeira a sair eu falei meu deus companhia cilene bandeira não é nada mas quando saiu a milha carvalho falei meu deus a companhia do calypso para mim acabou acabou e gente quando a milha caiu teve eu acho que a banda perdeu o seu sucesso sabe aquela caída federal mas só que nesse meio né nessa coisa toda eu conheci também a milha carvalho porque na época eu não tinha internet então assim eu só ficava sabendo de alguma coisa da banda assim se lançou um cd ou uma pessoa ao vizinho parente amigo tinha era sempre assim quando eu ficava sabendo que algum algum dvd da companhia do calypso saiu eu tenho um amigo que também gostava então assim ele comprava e eu falava meu deus já saiu aí eu ia atrás para comprar também então assim eu sempre ficava sabendo assim não tem internet então não tinha como ficar por dentro do que tá acontecendo na banda né com ela nas redes sociais não tinha então assim quando eu conheci a milha cabra a milha cabra eu tô foco aqui no vizinho feminino quando eu conheci a deise santana que foi pelo dvd de maceió eu falei e com a entrada de santana eu via que a companhia estava voltando aquela sua forma aquele seu sucesso né voltando para o topo e até que até que a companhia do calypso grava um dvd de 10 anos aqui em aracaju que eu acho que vou fazer um vídeo ainda esse ano sobre esse dvd de aracaju o que eu sei e eu falei meu deus aqui em aracaju eu não pude infelizmente porque minha mãe não deixou mas eu falei meu deus vai ser um mega show porque eu já tenho internet e já tinha visto foto do palco o palco perfeito com o público o público top cheio cheio lotado mas infelizmente aconteceu um problema que eu acho que eu vou gravar outro vídeo sobre você sobre a companhia sobre esse dvd de aracaju a parte que eu sei que eu já falei e deixaram para gravar no outro dia e disseram segundo dia de gravação da companhia do calypso e que não teve teve ninguém quase ninguém no show só tinha os fãs mesmo e alguns pessoais lá que estavam lá pra assistir e gente pra mim a companhia do calypso ainda continua sendo uma das bandas de belém do pará que eu amo ela e a joelma então assim vou continuar amando vamos ver se 2017 a companhia do calypso reinventa alguma coisa se volta porque no momento está parado sim está super parado a se você é fã da companhia do calypso se inscreve no canal curte o vídeo compartilhe e deixa aqui nos comentários o que você achou desse meu vídeo e se você é fã o que você acha que a companhia está preparando se a companhia parou ou vai continuar em 2017 o que será eu te faço essa pergunta vai continuar ou parou definitivamente é o que os fãs querem saber e se você sabe o que vai acontecer com a manhã do calypso em 2017 deixa aqui nos comentários que eu quero saber também porque eu não sei de nada então um super beijo e até os próximos vídeos e desculpa pela imagem alguma coisa o meu suor que tá quente a minha barbinha coelha no vídeo vou tirar e tá super quente minha pele tá oleosa mas gente eu vou melhorar desculpa eu vou tentar melhorar então melhorar então super beijo e até os próximos vídeos tchau